Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui no ambiente um pouquinho diferente, no meu quarto, então não estranha, tá? Se tiver um som assim um pouco, sei lá, com eco, não sei se vai tá também, mas eu achei que seria melhor pra gravar aqui na minha cama porque eu tenho bastante coisa pra mostrar. O vídeo hoje é um vídeo de comprinhas, sim gente, comprinhas! Eu não resisti, passei na business esses dias atrás aí, comprei uns vestidinhos, algumas coisas, depois comprei mais coisas outro dia. Tem coisa de perfumaria, tem sapato... Então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, porque eu achei as peças muito legais, como sempre o Besni, é uma loja que eu amo, é uma loja que tem o preço bem em conta. Vamos lá, antes que o vídeo fique muito longo. Fui, na verdade, gente, comprar alguns vestidinhos porque nesse outono calorento do jeito que tá, eu fui comprar uns vestidinhos porque eu percebi que eu não tenho vestido. Então eu vou mostrar, gente, comprei esse daqui que parece, sim, um vestido de vovó, parece, mas ele fica muito bonitinho no corpo, é muito, muito, muito fresquinho. É desse tecido floral azul com uns tons de rosa, ele tem esses dois cordões aqui que dá pra amarrar ou deixar solto e ele bate antes do joelho. É um vestidinho bem larguinho, bem fresquinho de viscose, sabe? Muito gostosinho, já usei ele duas vezes e adorei. Nele eu paguei R$29,99, ele tava R$59,99, caraca, que caro! E saiu pela metade do preço, por isso que eu trouxe, adorei. E nesse mesmo preço, nessa mesma vibe, eu comprei esse que tem esse fundo preto com flores que eu acho lindo. Dá pra usar no calor, mas no inferno, no inverno, no inferno, no inverno também vai dar pra usar bem. E o que eu mais gostei nele foi essa manga, ela é abertinha aqui, tá vendo? Ele tem elástico na cintura e ele vai também na altura do joelho, um pouquinho acima, claro. E também, só que esse não foi metade do preço, era R$49,99 e saiu R$29,99, adoro! E aí nesse mesmo dia eu comprei um outro vestido que foi o meu marido, que me indicou comprar, ele olhou numa manequim, ele gostou e eu fui experimentar, ele fica lindo no corpo. É um vestido pro inverno, ele tem manga comprida, a manga dele é boca de sino, flare, coisa mais linda, nesse tom de azul marinho. E ele é mais grosso, é um tecido mais grosso mesmo. O decote dele pode ser usado assim, mas ele é pra ser usado ciganinha, que é uma coisa que eu amo demais. Tem elástico na cintura e tal, e ele bate também um pouquinho antes do joelho. Ele é um vestido um pouquinho mais comprido, mas dá pra fazer a barra se eu precisar. Ele é bem mais grosso e eu gostei muito, gente, do tecido, do modelo, enfim, amei. E nesse eu paguei R$60,00, né gente? Um centavo. Comprei também nesse mesmo dia esse cardigan, gente, que olha só, é um cardigan mescla, que ele é tipo gigante. Ele vai, gente, quase na minha batata da perna, mas ele é bem fininho, sabe? Ele eu paguei R$34,99, R$35,00 num cardigan tinha, se eu não me engano, num rosinha claro, preto e não lembro mais, não lembro, outra cor. No dia que eu fui assistir Batman vs Superman no cinema, eu passei novamente na Bezni, porque eu tava procurando, ainda estou à procura de um vestido que eu vi no Facebook deles. Não achei o vestido, mas saí com três peças da loja, porque eu sou dessas. Na porta tinha essa, uma blusinha ciganinha, gente, eu amo blusas ciganinhas. E ela é assim, ó, ela é de alcinha, e aí ela vem assim, ó, ciganinha, com uma manga também bem larguinha, assim, tipo flare. É nesse tecido meio viscoso também, bem fresquinho, com verde, preto, um pouco de rosa. E ela eu paguei, ela foi R$39,99, não foi muito barato, mas ela é bem arrumadinha, assim, sabe? Pra sair. Por R$39,00 no momento eu acho que tá bom, né? Comprei também essa outra que eu já usei, que também é do estilo ombrinhos de fora, amo, que é assim, ó, ela tem essa letra A na frente, comprida assim, mescla, pra variar só um pouco, né, gente? Tem aqui o ombrinho de fora, muito fofinha, e nela eu paguei R$29,99. E por fim, na Bezni, eu comprei esse camisetão, tá usando muito, né, gente, essa maxi camiseta, que tem a frente comprida e atrás mais comprido ainda. Eu achava meio brega no começo, mas eu me rendi, achei essa aqui bem bonita, preta, básica, então ela tem uma manguinha assim, normal, e eu não sei se vai dar pra ver aí, que ela tem a parte de trás mais comprida e ela vai bem abaixo do bumbum, tá? E ela foi R$29,99, é de aquela malha fria, que é bem geladinha, amo. Uma compra que eu fiz assim, bem idiota, mas que é muito importante, se eu não sei se é bem idiota, isso é muito importante, né? Eu passei na Renner pra pagar minha fatura, eu achei esses amarradinhos de cabelo aqui, vários, 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 inclusive um tá na minha gaveta do banheiro. E eu paguei R$9,90, mas por que eu quero mostrar pra vocês? Porque olha só, ele é aquele elástico que não tem aquele ferro maldito que puxa o cabelo e que aos poucos vai destruindo, ele é muito forte e ele é tipo um tecido que parece meia calça. E quem já usou elástico de cabelo com aquela borda da meia calça sabe que eu tô dizendo que é o melhor elástico de cabelo, porque ele prende bem e não arranca cabelo. E eu comprei esse aqui na Renner do Shopping Socaitano. Sapato, gente, eu comprei essa alpargatinha aqui da Moleca, super bonitinha, ó, pretinha básica de... Não sei esse tecido, é um tecido grosso e por dentro era toda acolchoada. Ele é muito gostoso de usar, é muito confortável e foi R$50,00. Então, tipo, super barato, eu amo sapatos da Moleca, são muito confortáveis e duram bastante. E ontem eu fui numa loja de sapato aqui de Santo André, no Outlet, e aí avistei esse sapatinho aqui. Gente, eu amo esse estilo de sapato. Eu amo sapato baixo, pra começar. Ainda mais sapato mais casual, assim, que eu uso muito no meu dia a dia. Muito lindo, gente, muito lindo. Não tem uma marca, é óxido, nunca ouvi falar dessa marca na minha vida. Mas o que importa é o conforto e o preço, não é mesmo? Muito confortável, muito molinho, assim, não machucou nada. Gente, meu pé machuca com qualquer coisa, é um saco. E esse sapato não machucou meu pé, eu andei com ele ontem e valeu muito a pena, foi R$60,00. E agora eu comprei as de perfumaria, gente, porque a perfumaria tá sendo um lugar que eu tô visitando muito, sabe? Passei na perfumaria Goia, gente, na perfumaria Ives, que agora se chama Goia, tá? Comprei o Keratom Fico Roxo. Gente, esse aqui eu comprei porque eu queria meu cabelo num tom mais arrochado. Obviamente, ele não está mais nesse tom, porque ele já tá totalmente desbotado. Eu queria misturar ele com aquele cereja negra, que eu já falei pra vocês que quando eu usei ele ficou um pouco rosa demais pro meu gosto. Ficou lindo, mas não era o que eu queria. Então eu misturei, da última vez que eu tonalizei, mostrei até no meu Snapchat, misturei ele com o cereja negra e ficou a cor mais linda do universo. Eu paguei R$19,99 nele e comprei, finalmente, achei esse bendito desse esmalte Vinhedo da Vult. Gente, eu tava louca nesse esmalte, eu não achava nem a pau, só achei lá e nele eu paguei R$4,99, gente. Os preços de esmalte da Vult variam entre R$4 e R$5 aqui em Santo André, tá? Aí, gente, na perfumaria Fique Bela, que fica no shopping, no Grand Plaza aqui em Santo André, eu comprei essa máscara banho de verniz da Forever Niz, gente, que é a máscara mais comentada na internet dos últimos tempos. Eu já ia comprar no site deles, mas tava passeando na perfumaria e me dei de cara com esse creme. Eu comprei o pequenininho pra testar, já estou apaixonada, já quero comer isso daqui de tão maravilhoso que é e quando acabar vou comprar o pote maior que tiver, porque isso aqui é vida, gente. Vou fazer uma resenha pra vocês e é o que eu tô usando de base pra tonalizar o meu cabelo. Eu misturo o meu tonalizante no creme branco pra render mais e pra não escurecer tanto o cabelo e fica maravilhoso, porque eu já faço uma hidratação barra restauração com esse creme aqui e tonalizo o meu cabelo. Paguei ele R$31,80, esse aqui é de 250 gramas, tem óleo de coco, queratina e depantenol. Então ele faz uma aumentação e ele já recupera o seu cabelo fazendo uma reconstrução. Eu não consegui resistir, comprei dois glitters da Vult pra fazer maquiagem pra vocês e também pra usar em cliente. Peguei a cor número 3, que é esse cobre maravilhoso. Eu sempre vejo a Bruna Tavares usar os glitters da Vult, então eu fiquei super curiosa. E o 4, que é um rosa, tipo rose gold, assim, é muito lindo. Não usei ainda, vou usar. E cada um foi R$13,99, tá? E por último, mas não muito menos importante, mas não muito menos mesmo, que é o que eu mais precisava comprar e não tava encontrando. Quem tem o cabelo colorido sabe que a tinta vai embora muito mais fácil, principalmente o cabelo vermelho. Então, é importante termos alguns cuidados na hora de lavar, principalmente o cabelo. Então, eu fiquei pesquisando na internet, eu vi que shampoos sem sulfato ajudam a permanecer a cor por mais tempo no cabelo. Então, porque o sulfato ele arranca, né? Ele limpa mais o cabelo. O shampoo não tendo sulfato, ele vai ter outro tipo de detergente, né? Outro tipo de limpante, que não agride tanto o cabelo colorido e não tira com tanta facilidade. E eu senti realmente essa diferença no meu cabelo, usando o shampoo normal e usando o shampoo sem sulfato. Por isso que eu tô usando o shampoo sem sulfato. E se vocês quiserem, eu posso fazer um post no blog sobre isso, tá bom? Pesquisando nos grupos da vida e pesquisando um pouco mais, eu ouvi falar muito bem sobre os shampoos da Fitoervas. Que eles não tem sulfato, não tem sal, não tem corante, não tem parabeno, enfim. É o shampoo mais natureba, entre muitas aspas. O shampoo da organização falou, encontrei, gente. Não encontrei o que eu queria, eu queria o de coco e o algodão. Mas encontrei esse daqui, que é de bétula natural, o shampoo anti-queda. Então, é esse que eu trouxe, que eu tô com uma queda moderada no meu cabelo. E aí, gente, tinha uma promoção. Levando dois shampoos, eu ganhava o condicionador. Cada shampoo foi R$14,10 e o condicionador foi R$17,20, mas eu ganhei o condicionador na promoção. O cheirinho dele é bem gostoso. É um cheirinho meio que, é uma erva, querendo ser chiclete. Não sei se eu sei explicar isso, mas é bem gostoso o cheiro. E é isso. Acabou, gente? Acabou, gente! Muito obrigada por vocês terem assistido. Se você gostou do vídeo, não esquece do meu joinha. Se inscreve no canal, me sigam nas redes sociais. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!